Fora, hein? Ah, tem um brinde aqui na caixa de cereais. O que é? Eu quero! Ser o filho do meio significa que tenho sempre que lutar pelo café da manhã. Malcolm, please, o brinde agora é do irmãozinho de vocês. Dei o anel ao Dewey. Precioso. É, querido, você é meu precioso. Uma mãe para todos governar. Malcolm na Terra-Média. E lembrem-se, a Feira de Ciências é hoje. Se vocês não apresentarem um projeto, vocês não passarão! Ele é muito dramático. E aí, Malcolm? Ah, não. São os alunos de intercâmbio emitidos de Narnia. Qual é o teu projeto para a Feira de Ciências? O nosso é um guarda-roupa que transporta você para o mundo mágico. Esse é o banheiro da escola. Ainda não acabamos. Oi, Antivy. Qual o seu projeto? Tô em você. Eu tô... indo... fazer... Caramba. Se eu der mole na Feira de Ciências, a mamãe vai me mandar para a escola militar, que nem o Francis. Escola Militar de Mordorff. E aí, rapaziada? Então, depois dessa marcha pra morte, alguém topa um carteado? Dá uma olhada. Eu roubei o anel do Dewey enquanto ele dormia. Olha, ele te deixa invisível. Au! Se vai me bater, pelo menos deixa eu te ver. Eu tenho que ficar invisível pro Dewey não me encontrar. Aí! Que isso? Agora eu não posso cruzar os dedos e fazer um elefante com as mãos. Hora de avaliar os projetos de vocês. Eu coloquei a armadura em um urso. Talvez você devesse ter colocado uma fralda nele também. Muito maneiro, né? Onde eu tô? Sai de cima de mim! Nosso guarda-roupa! Isso é totalmente ilógico. Ai, para de fazer isso! Eu fiz um vulcão! Ah! Temos um vencedor! Sério? Bom, considerando que todos os outros usaram magia, você venceu porque usou ciência! Pois é, e tudo deu certo. Vulcão... De papel... Baste... Ah, foi o que eu fiz. Droga! Não! Direito...